Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Hoje nós estamos recebendo o promotor de justiça Igor Starlin Peixoto, que veio gentilmente conversar com o nosso programa para falar sobre as ações de um núcleo muito especial ligado diretamente à investigação de crime organizado aqui no estado do Amazonas. Ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação e Combate ao Crime Organizado. Doutor Igor, seja bem-vindo ao Norte Investigação. Muito obrigado, Walter. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando aqui desse programa e poder contribuir aí e falar um pouco do Ministério Público do estado do Amazonas e desse órgão que hoje eu coordeno, mas é de todo o Ministério Público, cuja o GAECO, que é um órgão conhecido no Brasil inteiro, está sobre essa coordenação. Fale um pouco do COACRIMO. O que é exatamente esse órgão? Como é que ele funciona? O COACRIMO é um órgão do Ministério Público do estado do Amazonas, que justamente o nome já indica, ele trabalha com inteligência, investigação e combate a organizações criminosas. A gente auxilia as promotorias de justiça em suas investigações, as demandas que são solicitadas, atuamos em conjuntos aí com outras instituições parceiras, mas o grande órgão ali e atuante é o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial e Combate a Organizações Criminosas, cujo a gente está sob nossa coordenação e a gente instrumentaliza com esses núcleos que a gente tem de investigação. O que é que esse setor, o que é que esse núcleo é diferente dos demais núcleos que trabalham com investigação, que fazem investigação de crimes organizados? Hoje a gente tem uma capacitação muito grande do pessoal, de pessoal a gente investe em cursos, em capacitações e em tecnologia. E essa possibilidade de especializar na atuação em combate a organizações criminosas, que eu acho que é o grande diferencial, a gente poder ter um foco próprio que não desvirtue, vamos dizer assim, a nossa atividade, não pulverize a nossa atividade. Então, acho que esse é um grande foco, especialização, capacitação e tecnologia. Você fala em combate ao crime organizado, no modo geral a população entende, muitas das vezes o tráfico de drogas, movimento com crime, com assassinato, mas o Gaeco atua exatamente desarticulando e dentro de setores muito difíceis. Como é que é esse dia a dia de investigação, doutor? O Ministério Público brasileiro é regido pelas normas editadas, não só legislativas, o Código de Processo Penal, mas também as determinações do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a gente instaura nossos procedimentos investigativos, geralmente nominados de PIC, procedimento investigatório criminal, e dali a gente evolui com diversas diligências, lógico, sempre com elementos suficientes de autoria, materialidade, para que a gente possa, com responsabilidade, evoluir numa investigação e ir atrás de organizações criminosas, seja elas as sangrentas, as facções envolvidas aí com tráfico, com contrabando, com o que seja aí, como também aquelas que convencionaram chamar de colarinho branco, crimes mais, não sangrentos, mas extremamente graves para a sociedade, para o erário, que envolve aí, geralmente, servidores públicos. Como é que é a atuação no interior do estado do Amazonas? A gente atua por intermédio também das promotorias, de ter contato com os promotores, a gente dialoga com as instituições que estão lá, que estão aqui do estado. Tem muita dificuldade, por óbvio, a logística do nosso estado, ela é difícil, né? Os modais de transporte, aéreo e fluvial, são bem ou lentos ou caros, ou às vezes até a gente fica exposto, porque é uma operação, o sigilo é essencial para uma operação. Então, esse deslocamento é difícil, mas a gente consegue, com o apoio das instituições, evoluir e fazer um bom trabalho. Pode apresentar dados para a gente, comparado ao mesmo período que nós vivemos nesse ano ao ano passado de atuação aí do núcleo? A verdade é que a gente não se pauta tanto quantitativo, mas qualitativo. As nossas operações hoje, e é uma demanda do Conselho Nacional, como foi delimitado para o Ministério Público investigar, são os casos excepcionais. Então, a gente vai naqueles casos cujo há uma maior dificuldade de outras instituições atuarem, em razão de complexidade, envolvimento de, eventualmente, autoridades, ou periculosidade mesmo, e a gente vai, nesses casos, atuando. Então, esse parâmetro não é muito utilizado, mas a gente tem vários casos complexos, utilizamos aeronaves, diversas aeronaves para cumprir mandados, lanchas, barcos, forças amigas, Polícia Federal, CGU, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, a gente está sempre colocando as nossas principais operações, aquelas bem complexas, bem dinâmicas mesmo, para acontecer. Doutor, teve a operação jogada e ensaiada, né? Como é que se deu essa operação? Bom, geralmente, as operações chegam para uma notícia de crime para a gente, uma notícia de fato que se fala. E dali a gente evolui com as diligências, assim, sempre tem que ser muito responsável numa investigação, porque uma investigação é uma via de mão dupla. Você descobre quem é o responsável pela prática do crime e descobre quem não é responsável. Você retira a responsabilidade dos outros. Então, a investigação é algo que não é só... você não está atrás daquele que simplesmente praticou o crime exclusivamente, né? Se você descobre quem não praticou. Muitas vezes, notícia vem equivocada. Então, a gente sempre zela por isso. Então, veio uma notícia e a gente evoluiu com as diligências necessárias, sempre procurando, sempre por intermédio do judiciário, de concessão de medidas de reserva de jurisdição, medidas cautelares, busca, apreensão, esse tipo de medida. Uma das operações que nós acompanhamos aqui e que eu acho muito, deve ser muito complexo esse tipo de investigação, é essa que falou sobre a cúpula da segurança pública no estado do Amazonas. Como é que isso aconteceu? Há quanto tempo já vinham investigando, juntando provas? Então, uma operação, aí até adianta, é uma operação que está em sigilo, né? Ainda há um dever nosso também de garantir aí a não culpabilidade dos investigados, antecipar essa culpabilidade seria um equívoco nosso, por lei a gente não pode fazer isso e não é adequado, não é a missão do Ministério Público, a gente não está para acusar, a gente está para promover a justiça. Mas dentro desse contexto, é uma investigação muito robusta, é uma investigação que a gente vem amadurecendo há muito tempo, muitas diligências que foram realizadas e que culminaram justamente nesse cumprimento de mandagem de busca e apreensão, com a participação da Polícia Federal, que nos auxiliou, e aproximadamente 120 homens vieram aí com equipes especiais do POTE, da Polícia Federal, e estamos ainda evoluindo para chegar a delimitar a conduta de cada envolvido e daqueles que não tiverem, com certeza serão retirados aí ou nem aparecerão, né? Doutor, a sociedade, de uma forma geral, imagina que o Ministério Público apenas investigue políticos, né? Mas, na verdade, não é bem isso. Eu, assim, algo que eu sempre disse e costumo falar, a gente não investiga pessoas, a gente investiga a conduta de pessoas. O cargo não pratica crime, quem pratica crime são pessoas que desviam da função daquele cargo e estão atuando em uma atividade criminosa. O político não é criminoso. Aquela pessoa que está ocupando e atuando de forma desviada é que está praticando um crime, uma pessoa humana, não vamos confundir o cargo. Mas não é só isso, a gente atua em qualquer ramo que apareça uma organização criminosa. Então, tem facções criminosas, cumprimos nesse ano, fizemos até uma ação que foi nacional, coordenada pelo GENICOC, cumprimos aqui cento e poucos mandados em desfavor de faccionados ou de crimes graves que estavam soltos. Então, a gente coordenou junto com a Polícia Civil, imprescindível, cumprimento de centenas de mandados. A gente vai, questão das apostas, a handicap, jogada e saiada também. Então, a gente tem várias vertentes. Onde tiver organização criminosa e a necessidade, interesse e ser cabível a atuação do Ministério Público, aí a gente entra pelo GAECO, pelo Calcrime. Muitas pessoas também, a população, a maior parte também, tem a ideia de que o Ministério Público só acusa. Mas não é só isso, né? Também busca também a questão aí das provas, de inocentar também. Como é que isso funciona? Não é incomum a gente pedir ou não denunciar, ou não indiciar, ou não denunciar, ou pedir absorção no curso de um processo. O Ministério Público promove por justiça, não órgão de acusação, de promoção de justiça. A gente quer que aconteça o correto, que chegue a responsabilidade adequada de cada um no limite da sua atuação naquela conduta. O Ministério Público é um órgão da sociedade brasileira. A gente busca proteger os direitos fundamentais de todos. A gente busca não só essa questão repressiva dentro de um processo penal, mas também evitar a prática de crimes e recuperar esses valores que foram desviados para a sociedade, devolver para a saúde, para a educação, para os direitos fundamentais das pessoas serem implementados. Então, a gente quer que sejam recuperados esses ativos desviados, esse dinheiro, o patrimônio que foi criado, eventualmente uma lavagem, seja perdido em favor da sociedade e que as vítimas diretas, pontuais, sejam ressarcidas também e que tenham esse sentimento de justiça promovido pelo órgão que lhe foi incumbido a Constituição, que é o Ministério Público. É proteção da sociedade e do Estado Democrático de Direito. Essa é a nossa missão. Doutor Igor, o senhor já foi ameaçado alguma vez? A gente já teve algumas informações de, vamos dizer assim, de não contentamento. Já na minha história de Ministério Público, já recebi algumas ligações, já tive uma promotoria incendiada no interior do Amazonas após oferecimento de denúncia em uma operação criminosa, acho que em 2014, 2015. julgo de que a gente já fez, já teve situações e informações que a gente não estava agradando muito as pessoas aí, que poderiam ter alguma retaliação. Falando exatamente do interior, que o senhor falou, apresenta fragilidade na segurança, né? Como é que é atuar numa região como a nossa? É uma de dimensões continentais, né? Atuando diretamente aí com grupos criminosos. Como é que é isso? É bem difícil, é bem complexo, porque até você chegar num local desse sem ser notado é muito difícil. Mas a gente tem essa capilaridade, a gente atinge praticamente todos os municípios aí, o Ministério Público, a gente mantém esse diálogo com as polícias, polícias civis, polícias militares e outras agências que por lá passam. Então a gente sempre está, o Estado, seja por intermédio dos órgãos estaduais ou da União, órgãos federais, a gente se une justamente para tentar minimizar essas dificuldades, essa problemática que é, e não é uma problemática, não é uma crítica, é a nossa realidade, a nossa beleza amazônica, as nossas dificuldades, nossos modais, que é o único no mundo. Que não tenha a menor dúvida que isso nos faz diferentes no bom sentido, mas a gente tenta por intermédio de cooperação e de muita atividade de inteligência, muita responsabilidade de chegar lá e fazer um bom trabalho. Recentemente a gente acompanhou, por exemplo, um final de semana que foi um dos finais de semana mais violentos aqui na nossa cidade. Foram quase 20 assassinatos violentos aqui em Manaus. Isso acendeu um sinal de alerta no Ministério Público. Ele pode perceber, por exemplo, que algo está saindo do normal e a partir dali mover uma ação, mover uma investigação. Como é que exatamente isso funciona? É possível o próprio Ministério Público observar o crime que está saindo do normal, saindo do controle? Com certeza. Que está falando de organização criminosa. Mas o Ministério Público é um todo. Temos nossas promotorias do Tribunal do Júri, hoje atualmente são nove promotorias do Tribunal do Júri. Os colegas lá atuam justamente em crimes contra a vida, dolosos contra a vida. E eles percebendo, eles estão sempre em contato com a DHS, Delegacia de Homicídios, com outros órgãos da Segurança Pública e percebendo tal situação. Eles nos acionam também, eventualmente, envolvendo crime organizado. Mas também dialogam muito com os órgãos de segurança pública, Polícia Civil principalmente. Então, assim, há esse diálogo. Há o poder de requisição do Ministério Público. Solistar que atue daquela forma. A Proceap também, Controle Externo da Atividade Policial, pode dialogar dentro desse sentido. Há o nosso procurador geral, nível mais estratégico, superior, que dialoga com as autoridades, com foro, justamente para tentar a pacificação social. É o que o Ministério Público quer e a gente tem essa missão constitucional e legal de dialogar com todos os ramos ali da sociedade, da parte pública, do governo mesmo, para tentar achar uma solução e solicitar que essa solução seja implementada de forma mais efetiva. A população, às vezes, pensa que o Ministério Público está distante, né? Mas a população pode contribuir e como é que ela pode se aproximar? A população é nosso principal parceiro, a população é para quem a gente trabalha. Somos servidores públicos, somos um dos grandes servidores públicos do sentido. A gente deve esse serviço à sociedade realmente. E a nossa missão é garantir a pacificação social, vida, saúde, educação, os direitos fundamentais de toda a sociedade. Ela tem o direito de ir lá, nos procurar, nos noticiar. Ela confia no seu promotor de justiça, ela confia no seu GAECO, confia na instituição ao Ministério Público, na sigilosidade, no respeito de quantas informações estão dadas ali. E ela será muito bem recebida quando nos procura. Tem a ouvidoria, tem disse que denúncia, tem denúncia online. Pode procurar seu promotor, pode nos procurar no próprio GAECO, Calcrimo, que a gente recebe a sociedade e para quem a gente deve essa satisfação. O papel da imprensa quando expõe uma problemática, quando expõe algo que esteja errado, pode ser usado como base para o Ministério Público? A imprensa também exerce um excelente, fundamental e indispensável papel de falar pela sociedade e falar para a sociedade. Não tenha a menor dúvida que também é um parceiro nosso, apesar de algumas limitações nossas de dizer, dar algumas informações, há realmente essa necessidade da imprensa atuar. E quando ela nos traz conhecimento, com certeza a gente usa. Quantas matérias jornalísticas, investigativas, a gente não abre os olhos de um promotor no interior, de nós mesmos no GAECO e a gente vai lá, a gente levanta isso, a gente pode receber como uma notícia de fato criminal e instaurar um procedimento autorizado pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Perfeito. O que você acha que o senhor fizesse suas considerações finais? Olha, o Ministério Público é uma instituição que está aí para proteger a sociedade brasileira. Nós estamos aqui no estado da Amazonas trabalhando dia e noite por essa sociedade, pelos nossos direitos, por nossa fauna, por nossa flora, por nosso patrimônio material e imaterial. E a sociedade é devedora desse nosso serviço e nos procure sempre que for necessário. O Ministério Público do Amazonas está aí, na minha coordenação, o combate à organização criminosa também. Estamos aí para ouvir a sociedade e tentar trazer um pouco de pacificação social para as famílias e para todos aí. Perfeito, doutor Igor. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. para você de casa, que nos acompanha em todos os estados que compõem o Norte do Brasil. O número do Ministério Público, inclusive, está no rodapé aqui da sua TV. Você pode anotar, deixe na sua agenda para qualquer eventualidade, qualquer dúvida, qualquer informação. Eles estão sempre dispostos a lhe informar. Quero agradecer mais uma vez os estados do Norte, Acre, Roraima, Amazonas, Tocantins e você que nos ouve também pela Rádio Norte FM, em Brasília, no Distrito Federal. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Segue nos acompanhando e também pode enviar a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso número 92, é o DDD, telefone 992-97-2401. O Norte Vertigação fica por aqui e, na próxima semana, estaremos de volta. Não esqueça de nos acompanhar também pelo portal norte.com.br. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho